Música Impacto nas mudanças climáticas. Na capital baiana, um projeto de lei deve ser enviado à Câmara para proibir o uso de sacos plásticos e canudos. Em uma mesa que reuniu representantes do Brasil, Argentina, México, Guatemala e Nicarágua, foram discutidos temas relacionados às mudanças climáticas no mundo e como os países podem ajudar a melhorar a atual situação. Este evento fez parte do quarto dia da Semana do Clima da América Latina e do Caribe. Para o prefeito Assemineto, as mudanças em Salvador precisam começar agora, principalmente pelo transporte público. É preciso ter uma malha de ônibus na cidade elétricos. A gente sabe que o ônibus elétrico é bem mais caro. Então, é preciso, por exemplo, ter financiamento, ter incentivos fiscais. Uma das medidas anunciadas pelo prefeito Assemineto para melhorar a sustentabilidade em Salvador foi o envio de um projeto de lei para a Câmara de Vereadores até a semana que vem, pedindo a proibição do uso de sacolas plásticas e a venda de canudos nos supermercados da cidade. Essa é uma ação concreta de um conjunto de providências que virão dentro desse plano que nós estamos consolidando de adaptação e mitigação às mudanças climáticas para, quem sabe, a gente puder almejar essa meta de, em 2049, Salvador neutralizar a emissão de carbono. Para a capital baiana, o evento tem servido como uma forma de rever a questão da sustentabilidade na capital. Buscar financiamentos para o transporte mais limpo é sempre um maior desafio. E, assim, teve modelos que não funcionaram, tecnologias que não deram tão certo. E a gente está agora nesse processo de buscar tanto financiamento quanto tecnologias que deram certo. Durante o debate, o representante da Argentina, que responde também pelo Mercosul, falou sobre uma declaração que foi assinada por integrantes de países da América Latina e do Mercosul. No documento, as autoridades listaram como compromisso sete itens discutidos no evento. Logo após, houve uma mesa sobre as políticas de meio ambiente adotadas pelo governo brasileiro. O ministro Ricardo Salles era esperado, mas desde ontem cancelou a participação. O secretário de Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Castelo Branco, discursou no lugar dele. Durante a fala, pessoas que estavam na plateia vaiaram e protestaram. Ao final, Roberto Castelo Branco saiu escoltado pela Guarda Municipal de Salvador e não falou com a imprensa. A Semana do Clima da América Latina e do Caribe termina nesta sexta-feira. E os cantores Gilberto Gil e Carlinhos Brau vão se apresentar esta noite.